Eu sou o Fandeirinho, eu sou o Fandeirinho jovem, o Valdones, fenomenal Valdones. Que Deus te dê muita sorte, você quando te sinta alegre nesta casa, estou conversando demais, estou conversando demais, só uma hora. Se eu estiver tocando de dois, você não pode interpretar, você fica na divisão do outro, porque senão fica feio, entendeu? É como quem canta em duplo. Onde quer que esteja um pole de oito pastos da bombeira e no cerqueiro, um forrodeiro, opa, só eu no meio, tô eu lá pelo meio. Não posso fazer feio, não, não, eu aprendi com o rei. Tem uma beira de estrada, tem uma casa varandada, da pera mal caiada, um ronchinho de estreio. Pode ver que eu tô no meio, não posso fazer feio, não, não, eu aprendi com o rei. Tamponeiro que se preza é assim, já só pra não alugar bom ou ruim, se não tem cota a gente leva na lorota, mas o dinheiro sempre ajuda o companheiro. Opa, vai deixando o meu aí, opa, é um pra lá e dois pra aqui, opa, dá licença eu vou ali, obrigado, tenho pressa, tem forró no carimbo. Onde quer que esteja um pole de oito pastos da bombeira e no cerqueiro, um forrodeiro, opa, só eu no meio, tô eu lá pelo meio. Não posso fazer feio, não, não, eu aprendi com o rei. Tem uma beira de estrada, tem uma casa varandada, da pera mal caiada, um ronchinho de estreio. Pode ver que eu tô no meio, não posso fazer feio, não, não, eu aprendi com o rei. Tamponeiro que se preza é assim, já só pra não alugar bom ou ruim, se não tem cota a gente leva na lorota, mas o dinheiro sempre ajuda o companheiro. Opa, vai deixando o meu aí, opa, é um pra lá e dois pra aqui, opa, dá licença eu vou além, obrigado, tenho pressa, tem forró no carimbo. Opa, vai deixando o meu aí, opa, dá licença eu vou fazer feio, não, eu aprendi com o rei. Opa, vai deixando o meu aí, opa, dá licença eu vou fazer feio, não, eu aprendi com o rei. Opa, vai deixando o meu aí, opa, dá licença eu vou fazer feio, não, eu aprendi com o rei. Opa, vai deixando o meu aí, opa, dá licença eu vou fazer feio, não, eu aprendi com o rei. Opa, vai deixando o meu aí. 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 Opa, vai deixando o meu aí.